Bem-vindo, galera, ao canal. Hoje nós vamos aprender como montar um arranjo com as flores de campo, tá? Pompom, zântemo. E tem mais ou menos 20 amarradinhos assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Assim, ó. Então, vamos lá. Ó, ela tá botando um vasinho aqui. Aqui tem floral, tá? Se não, ela tem que ir de floral até lá embaixo. E em cima vai gastar muito, né? Botou isopor embaixo, até esse nível aqui. Aí botou o vaso pro floral. Esse isopor que tá aqui do lado é pro vaso não ficar balançando. Pra ter estabilidade. Até porque é pra igreja. E a igreja aqui tem ventilador e é tufão. Então, ela tem que tá firme, entendeu, gente? É uma tática aí. É o que eu te falei. O vaso é um vaso cumprido. Então, você não vai comprar floral até porque isso é madeira. E o floral tem que tá úmido. Então, você não pode botar o floral úmido na madeira. Senão, você vai estragar e o vaso não vai durar muito. Isso aí você pode ver que é um vaso ornamental. Essa flor inicial tá aqui porque ela vai ser tipo uma medida pras outras. Tá? 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 Obrigada. 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 Tá assim na frente, né? Tá assim, ó. Muito legal, hein? Deu uma enchida quem olha assim. Pai, o arranjo pra igreja. Também pra casamento. Flor do campo. Não é difícil de fazer. Porque já casa as cores, né? Flor do campo, você consegue misturar aí essa variedade de cores. Pra ficar bem bonito. Uhum. Tá bom? Uhum, tá bonito. E a galera aqui da nossa igreja, a gente gosta muito de planta. E as flores aqui, elas vão simbolizar os dons do Espírito Santo. Então, todo mundo aqui gosta muito, né? Pode ver que aqui em cima, ó, você vai encontrar um antúrio. Até na cortina da igreja também tem florzinhas. No altar também se encontra uma orquídea. Uma orquídea. Cada semana uma irmã, ela vai ofertar aqui. Ela vai orar e vai colocar aqui. Vai ofertar ao Senhor uma flor, né? Muitas das vezes, revelada. E mais uma no canto da igreja. E mais uma no canto da igreja, uma orquídea. Na outra parede você encontra um antúrio. E nada aqui artificial não, tá gente? Tudo natural. Chegamos aqui no pátio da igreja. E vocês já percebem o barulho. Palmeira Ráfia. O Ráfis, né? Essa belezura aqui. Vai colocar florzinha. Olha a haste dela, cara. Eu nunca vi, nem no chão. Ela vai ficar imensa assim, gente. Manacara da Serra. Tá começando a floria novinha. Aqui você encontra onze horas pendurada. A maioria das florzinhas estão fechadas. Tostão de eripenca. Olha aí a nossa bolestinha, né? Vocês conhecem como gravatinha, eu acho. Lírio. Lírio da Paz. Nós temos outro Lírio da Paz. Nós temos outra bolestinha aqui. De uma outra espécie. Lá dentro, olha, gente. Florzinha. Espetinho. E também você encontra a salombaia. Ah, mas a salombaia tá feia. Tá não, gente. Vou explicar. Tava muito grande, então nós fizemos mudas e colocamos ali agora pra elas começarem a crescer, né? A lastrar e por aí vai. A gente faz muda também aqui, né? Então tá aqui. A gente fez desse lugar um jardim mesmo. Porque é bom, né? É bom demais. Galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tá aí as plantinhas da nossa igreja e o arranjo. Tchau.